As vendas de Natal do comércio eletrônico no Brasil somaram R$ 9,9 bilhões em 2018, uma alta de 13,5% em comparação com 2017, segundo o relatório da EBIT Nielsen. Os dados divulgados também mostraram que o número de pedidos cresceu 5% na comparação com o ano anterior para R$ 20 milhões e o ticket médio subiu 8% para R$ 493. Os itens mais comprados neste Natal foram eletrodomésticos, perfumaria e cosméticos, moda e acessórios, casa e decoração e telefonia e celulares, de acordo com os dados. O levantamento foi feito a partir das vendas feitas entre 15 de novembro a 24 de dezembro, incluindo o período da Black Friday, que correspondeu a 26% do faturamento do setor no período.